Boa noite. Quero desejar um Feliz Natal 2012 a todos os meus amigos. Ho 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 ho. Eu não sei dizer esta cena. Ho 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 ho. Tenho que terminar a poema. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijinhos. Riqui e Bebe Moreira. E já agora aproveito também para desejar um bom ano de 2013. Espero que tenham muitas prendas. Mas acho que o melhor de tudo é a gente estar vivos e tentar fazer a nossa vida, pronto, à nossa maneira, dentro das nossas possibilidades. Eu sei que isto está muito a mal. Isto está bué da crazy. Ninguém tem guitinha. Ninguém tem dinheirinho por causa da troika e por causa de não sei do quê. Epá, eu nem sei se a culpa é da troika. Se calhar até nem é. A culpa pode ser de outra coisa qualquer. Mas pronto, mas agora como diz isto é troika, dizem que a culpa é da troika. A culpa pode ser de N coisas, estás a saber? Pronto, meus amigos, desejam um Feliz Natal, com tudo de bom, muita saúde para os vossos amigos, para os vossos amigos, para a vossa família, tudo bom. Beijinhos e abraços. Riqui e Bebe Moreira. Tchau, tchau. Beijinhos. Olha, não se esqueçam da minha prenda, está bem? Tchau, beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.